Corte de água pelo menos uma semana, essa é a situação de quem reside aqui nesta residência e também aqui na residência do fundo. O pessoal aqui adquiriu junto à superintendência de água e esgoto aqui da cidade uma dívida de aproximadamente 13 mil reais, que depois foi renegociada para 7 mil reais. Bom, o pessoal aqui não está questionando a questão da dívida, querem pagar a dívida. Só que a maneira que foi colocada para eles aqui, a matemática feita lá para eles parcelarem a dívida, é que não agradou muito. Até porque o pessoal aqui não tem condição, eles teriam que dar uma entrada de mais ou menos mil e poucos reais para fazer então aí o parcelamento para começar a quitar a dívida. Inclusive está faltando água para beber, não é isso? Água para tomar banho, para comida, aqui ó, o tambor vazio, não tem uma gota d'água sequer aqui. Aqui pode abrir também, ó. Está até aberta a torneira, não tem nada de água uma semana. Louça suja, casa para arrumar. Tem criança em casa? Tem. Bom, o detalhe é que vocês procuraram o Edson, que é o adjunto da superintendência. Aqui está um parcelamento de 13 mil, caiu para exatamente 7 mil e 595 reais. E para começar a pagar esse valor, vocês teriam que dar 1.500 reais de entrada? 1.500 de entrada. Vocês não têm condição? Não, não tenho. Bom, chamaram vocês lá para conversarem, vocês chegaram lá, qual foi a discussão? Qual foi o assunto? Falou assim, que olhou lá, ligou lá, falou assim, que não tinha como fazer nada, que a gente tinha que dar os 13 mil. Se não desse, eles não podiam fazer nada. Essa foi a primeira conversa? Foi. Aí, depois na segunda conversa, foi meu tio que foi lá resolver o problema, aí conversou com a mulher lá, que eu não sei o nome dela, e falou assim, que tinha que dar esse 7 mil reais e parcelar o resto. O que ficou prevalecendo lá? É a dívida de 13 ou a dívida de 7? Aí, foi a de 13 mesmo. A de 13, então é 13 mil que vocês devem. 13 mil. A entrada é mil reais? É, a entrada é mil. E 500 reais? Aham. Como vocês vão arrumar esse dinheiro? Não tem como. Uma semana cortar água? Uma semana. Foi semana passada, aí tem esses outros dias, né? Bom, esse aqui é o documento que prova, então, que eles chegaram a procurar a superintendência de água e esgoto, para que está a dívida, não quer ficar devendo, vocês não dão conta de pagar? Não, não dá. Chamaram a linha dura para ver se vocês conseguem sensibilizar a turma lá? Pelo menos se organizar, né, para ver, para ligar.